Oi gente Viatório SES mais uma vez galera Estamos aqui para estar iniciando O nosso projeto Passando para vocês aí galera Como está fazendo É seu projetinho aí De chocadeira caseira Com frigobar Hoje vamos estar iniciando aí Mostrando algumas coisas Mas já adquirimos Adquirimos para fazer a nossa chocadeira Caseira Para O nosso projeto Então Para fazer o nosso projeto galera Hoje Vamos estar passando para vocês Algumas coisas que nós já estamos adquirindo Então Hoje nós estamos fazendo Só um vídeo Para mostrar a vocês Como Nós já estamos Bem adiantados Com o processo Para fazer a nossa chocadeira caseira Então hoje o vídeo de hoje vai ser Como fazer A sua chocadeira caseira Com um frigobar Beleza Então galera Hoje Estamos aqui com a nossa chocadeira Já está Tendo ovos Ovos Não é ovos Ovo, ovos Muitas pessoas falam Totalmente diferente né Vai depender de onde você está Então galera Estamos aqui O nosso procedimento De produção Está aumentando Então logo logo Nós vamos estar botando Ovos na outra chocadeira Em cima E talvez A metupir Essa de cima E essa do meio Né A de cima e a do meio A de baixo Então está entupindo Se Deus quiser Logo logo Que estamos aumentando Na sua produção Tem Né Nós temos galera Nossa produção Na chocadeira Já temos O dobro dela Aqui já Que nós botemos lá Por quê? Porque Nossa matriz Está aumentando Cada dia mais É a produção Do ovo Delas Então hoje Já temos aqui Com 130 ovos 32 32 32 ovos Hoje faz 150 150 A 160 Então galera Esse procedimento Que eu quero fazer No procedimento Que eu quero fazer Da chocadeira caseira Por quê? Porque está aumentando Mais A nossa produção De ovos galados Então precisamos Muito Estar aumentando A nossa plateia De chocadeira Então por isso Que eu estou Iniciando Fazer chocadeira caseira Então hoje Eu vou estar mostrando Aqui O que nós já Conseguimos Agregar Para fazer Esse projeto Então Nesse projeto Tem muitas pessoas Que Às vezes Por causa Que eu vi Aquela outra chocadeira Lá para trás Tem resultado Do nosso canal Então Esse Eu quero fazer Mais ou menos Um detalhe A mais Fazer um vídeo Mais Dedicado Para as pessoas Que querem fazer Sua chocadeira caseira Mas não sabem Como Beleza Então hoje Eu vou estar mostrando O que nós já temos Aqui De material Para estar fazendo Sua chocadeira caseira De frigobar Por sinal Se eu seguir Mesmo para não dar Outra Vai ficar top Por que eu estou Fazendo esse processo Porque não fiquei Com aquela minha Lá atrás Muitas pessoas Acham que eu não Fiquei com a minha Lá para trás Porque acham Que pensam Que ficou Que deu errado O resultado Não prestou Mas não Porque eu tenho Deixar lá No meio do tempo Dentro do meu Calpão Porque Dentro da casa Não cabia Então por isso Que eu desisti Daquela chocadeira Porque eu tenho Que tirar o espaço Que ela tomava Lá dentro do meu Criatório Para me botar Minhas codornas E por que Lá dentro do meu Criatório Dias quentos Açulilá Aumentava a temperatura Então ficava Muito difícil De você controlar Uma chocadeira Pode ser Qual for ela Da melhor marca Numa temperatura Que atrapassa O limite Da sua chocadeira Então sempre A chocadeira Tem que estar Num ambiente Bem conservado Concentrado Um ambiente Bem refrigerado Um ambiente Que seja nem quente Nem frio Seja um ambiente estável Assim você vai ter O bastante resultado E o belo resultado Da sua chocadeira Beleza? Então galera Aqui o que nós Já conseguimos Galera Já conseguimos Nosso frigobar Deixa eu tirar Aqui só uma foto Vou botar Na capa Já conseguimos Nosso frigobar Temos aqui Fiação Temos já A parte da Fiação Temos Culer Com a mão Só é muito difícil Já temos Parte de fiação Temos Culer Grande Temos 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 Esse aqui Que é enorme Só que Esse daqui Eu tenho De um jeito Que transferir Para 12V Porque ele é 220V A carga dele 220V É a carga dele De White Acho que é White Chama Quilowatt É a rede Que ele é 220V A rede dele Então Vou ter de Caçar meio De fazer Um ajustamento Transformador Dele aqui Para ver se Fica Para o menos Até 12V Mas aí Eu vou procurar Um técnico Quando você mexer Nisso Aqui Vou procurar Um técnico Para ver Como é Que ele faz Para esse Culer Aqui Ficar 12V Mas se Não for Necessário Eu compro Um desse Aqui Um desse Aqui Ou dois E faço Do meu jeito Galera Você vai ver Que está feinha Mas está feinha Porque Essa geladeira Eu consegui Por 50 reais Onde vem Carcaça De geladeira Então É lógico Que vai vir Alguma aparência Diferenciada Que uma vez As pessoas Que é feia Beleza O que é feio Pode se tornar Bonito Depende Da sua inteligência E depende Da sua Imaginação Imaginação Então aqui Eu vou fazer Um forro Nela Aqui tem Um ferrinho Dentro De um ferro Que é a proteção Daqui Para Fechar E abrir A porta Esse dentro Eu vou tentar Primeiro de amassar Com alicate De pressão Quando tem Uma lei De É Então acho Que é pressão Mesmo Alicate Vou drogar Aqui Tipo Drogar Chapa Eu vou Passar um Forro É lógico Que não vai ficar Nesse estado Vai ficar Mais Vai ficar Mais bonitinho Então eu Abrindo aqui Galera O que importa Aqui dentro Então galera Já estamos Já estamos Com nossos Materiais Bem avançados Estamos Aqui Com Nossa Fonte 12V Estamos Aqui Com Nosso Termostato Que é um Termostato Que eu gosto Muito De trabalhar Com ele Que é o Termostato W 1209 Que é aquele W1209 Que é o 1209 Tenho aqui Cooler Cooler Vontade Tentei abaixando Cooler aqui 4 Cooler Isso aqui é um Porto pequeno Não é o Porto grande Tenho aqui As proteções Para botar Minhas As minhas Anil Como é Desse Esqueci o nome Agora A minha Resistência Porque Eu vou Estar pensando Quando eu Vou botar Minha Resistência Eu vou Botar Lá Atrás Eu vou Botar Aqui Em cima A gente Está Em dúvida Estamos Só Apenas Iniciando O Projeto Ferramenta Que não Pode Faltar Ferramenta Fina Estrela Ferramenta Fenda Chave De fenda Chave De fenda Essa Aqui é Estrela Não pode Faltar De jeitinho Alicate De corte Alicate De corte Alicate Comum Por Olha Nós Estamos Usando Usar Esse Recipiente Aqui Como Botador De Água Então Vamos Ver Se Ele Capacita Se Ele Vai Suprir A Necessidade Que Está Precisa Aqui Pode Ser Chocadeira Pequena Para O cabal Ver Mas Vai Caber Mais ou Menos Quantidade Boa De Ovo Aí Depois Que Eu Fizer Vou Trazer Um Víde Mostrando A Quantidade Que Ela Vai Pegar Muita Gente Vai Surpreender Então Faz Surpresa Por Hora Eu Vou Dizer Que Acho Que De Mil Ela Pega De Mil Ela Pega Passa Que Passa Então Vai Se Surpreender Como Nós Terminar Esse Resultado Aqui Então Estamos Iniciando Nosso Projeto Primeiro Vamos Fazer Com Lâmpada Só Que Com Lâmpada Eu Perdo Muito Espaço Aqui Eu Estou Querendo Fazer Com Resistência Mas Vamos Ver O Desenrolo Da Chocadeira Então O Necessário Nós Já Temos O Essencial Nós Já Temos Para Iniciar Uma Incubadora Uma Chocadeira Então Vamos Iniciar Nosso Projeto Já Temos Alguns Materiais Vamos Correr Atrás De Materiais Eu Posso Atrás De Degrade Ou Fazer Tipo Um Cachote De Madeira Aqui Com As Tipo As Gavetas Mas Porém Ramo Tudo Por Etapa Que Pode Começar De Um Jeito Terminar De Outro Depois Vou Mostrar Como É A Instalação Aqui Do Temostato Vamos Falar Só Como É A Instalação Dos Cooler Vai Ser Tipo Uma Série Aqui Vai Ser Tipo Uma Série De Vídeo Vou Mostrar O Detalhe Não Tá Passando Instalação De Cooler Instalação De Como Fazer De Resistência Como Botar Isso Aqui Tudo Não Fazer Través De Vídeo Para Para Dar A Melhor Explicação E Melhor Suporte Para Vocês Que Querem Fazer Sua Chocadeira Caseira Então Tentar Trazer O Máximo Da Qualidade De Explicação Para Vocês Então É Isso Aí Galera Então É Isso Aí Tá Iniciado Nosso O Nosso Projeto Chocadeira Caseira Vamos Iniciar O Processo Vamos Fazer As Adaptações Vamos Trabalhar Nela Aí Vamos Ver A Melhor Sempre A Pessoa Na Serra Primeira Mas Vamos Trazer Cada Dia Nosso Aí Vamos Trabalhar Nela Vamos Fazer Nela Aí E Vamos Trazer Para Vocês A Para Poder Fazer Sua Própria Chocadeira Caseira Então Eu Espero Que Eu Tenha Explicado Esteja Explicando Da Maneira Certa A Decorrer Cada Vídeo Então Hoje Só Foi Para Mostrar O Projeto O Projeto Que Está Iniciando Que Está Iniciado Já Temos Todos Os Materiais Aqui Quase Todos Se Importar Uma Dois Coisas Besteirinhas Que Nós Vamos Começar A Processar Nossa Mente Para Estar Melhorando Da Melhor Maneira Para Estar Fazendo Ela Aí E Também Porque O Criatório S Está Crescendo Já Aumentou A Nossa Produção De Ovos Temos Franguinha Além De Codorna Que Ainda Está Para Botar Tem Franguinha De 38 Dias Chegando 38 Dias Já Então Logo Vai Multiplicar Essa quantidade De Ovos Estamos Tirando Aí Na Base De 30 32 Ovos Por Dia Já Já Vai Estar Na Faixa De 70 A 80 Ovos Por Dia Mas Isso Vamos Devagar Se Estamos Chegando Lá Então Se Você Gostou Do Vídeo Se Quer Acompanhar Todos Os Vídeos Não Quer Perder Nenhum Detalhe Se Chocadeira Caseira Aqui Embaixo Tem O Nome Se Inscreva Vermelho Então Você Apertando Lá E Notificando Se 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 Da Notificação Apertando Aí Você Vai Estar Recebendo Toda Notificação Todos Os Vídeos Nós Lançar Será Se É O Primeiro A Novos Vídeos Da Chocadeira Que Estão Fazendo Processo Dela Aí Tipo Uma Série Né Vou Fazer Porque A Outra Chocadeira Nós Tive Esse Tempo Esse Espaço Estar Gravando Porque É Muita Correria Que Nós Tava Fazendo Galpão Ainda Essa Estou Mais Tranquilo Dá Para Fazer Alguns Vídeos Já Detalhados Muitas Coisas Muitas Explicações Para Vocês Com Mais Detalhes Com Mais Explicação Lígita Lígita Acho Que É Lígita Para Você Ter A Melhor Entendimento Do Assunto Então Vamos Tentar Passar Cada Vez Coisa Melhor Para Vocês Então Para Você Não Perder Ficar Por Dentro De Todos Os Assuntos Se Inscreve No Canal Deixe Seu Comentário Deixe Deixe Seu Like Compartilha Comenta E É Isso Aí Até o Próximo Vídeo Se Deus Quiser Que Vai Ser Já Mexendo Nela Aí Então Esse Vídeo Só Foi Para Dar Esquena Para Vocês E Começar A Dar O Spam Para Vocês Começar A Seguir Nosso Nosso Canal No Youtube Para Estar Por Dentro De Todos Assuntos Então Beleza Então É Isso É Já Estão Todos Um Desejar Um Bom Feliz Começo De Semana E Para Quem É Inscrito Se Inscreve No Canal E Para Quem É Inscrito Tchau E Obrigado